A justiça de São Paulo inocentou hoje Paulo Maluf da condenação de improbidade administrativa na suposta compra superfaturada de frangos. Na época, Maluf era prefeito de São Paulo. A decisão pode levar Maluf para a Câmara Federal. Outros candidatos aguardam julgamento semelhante pelo Tribunal Superior Eleitoral. O deputado Paulo Maluf foi acusado de improbidade administrativa por causa de uma compra supostamente superfaturada realizada em 96. Na época, a Prefeitura de São Paulo teria pago à empresa da mulher de Maluf aproximadamente 1 milhão e 400 mil reais por 1.400 quilos de frango. Maluf chegou a ser condenado, recorreu e agora foi absolvido. O Ministério Público também pode recorrer. Com a decisão, Maluf fica liberado para assumir um novo mandato de deputado. Ele recebeu quase 500 mil votos nas eleições de outubro, mas estava com registro de candidatura impugnado por causa da lei da ficha limpa. O advogado de Maluf já anunciou que vai juntar a decisão de hoje a um recurso que ele já havia apresentado aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Com isso, a expectativa é de que o deputado possa ser diplomado na próxima sexta-feira. Segundo um levantamento do jornal Folha de São Paulo, 202 candidatos considerados ficha suja recorreram ao TSE. Mais de 70 casos ainda não foram julgados. O tribunal não confirma esses números, mas informou que os candidatos que ainda esperam julgamento do recurso serão diplomados. O presidente do STF minimizou a demora nos julgamentos. Eventualmente, no caso de ser reconhecida a ineligibilidade, a diplomação cai por terra, não há nenhum problema.